Bom dia, boa tarde, boa noite. Ninguém fala, mas eu falo. Esse jogo foi ontem contra o Goiás, né? Esse é Breno Lopes, o autor do gol, né? Que deu a vitória ao Palmeiras. Olha aqui, ó. Olha o que os torcedores estão reclamando dele, olha aí, ó. Breno Lopes mostrando o dedo do meio para a torcida do Palmeiras e colocando a mão no ouvido para provocar a torcida do Verdão. Os palmeirenses estão bastante irritados. Já querem a saída imediata do jogador. Quem ele pensa que é? Está jogando no meio do Brasil. Está jogando no maior do Brasil, né? Tem que respeitar. Esse é Breno Lopes, né? Realmente ele pensa que é ídolo, né? Porque ídolo mesmo tem, né? Todos sabem quem é o ídolo do Palmeiras, né? Até machucado ele está, né? Aí, ó. Esse é Breno Lopes. Fez o gol na classe... No título da Libertadores, foi contra o Santos, né? Todos nós, torcedores, agradecemos realmente. Ele foi merecedor do gol, né? A bola chegou até ele. Realmente ajudou o time do Palmeiras a ser campeão da Libertadores. Graças à cabeçada dele. Mas, ele vem jogando ruim, né? Vem jogando aquele futebol que não está impressionando os nossos torcedores palmeirenses, né? Então, ele tem que ter mais respeito, né? Pelo clube, né? Tem que ter mais respeito pela torcida. Porque o que ele fez não é certo, ó. Ó. Deu cotoco para a torcida. Quer dizer o quê? Provocando. Quer dizer o quê? Achando que ele é o cara do jogo, né? Que na hora que ele precisa dele, ele está lá e decide. Não. Ele vem jogando um futebol muito abaixo do que a gente esperava, né? Ó. Breno Lopes. Então, já deu, né? Com certeza, uma hora a diretoria vai chamar ele para conversar em relação ao que ele fez. Ele tem que ser mais humilde. Abaixar a cabeça e dizer. Desculpe, torcedores. Desculpe que eu realmente não venho mostrando aquele futebol que vocês querem ver, né? Então, tem que ter mais humildade. E você não concorda com isso, né? Diz lá nos comentários se não é desse jeito mesmo que você pensa em relação a Breno Lopes, né? Curte, compartilhe, segue nós, ó. Pega a visão. Tchau, tchau.